Educação financeira. Tema importante, mas que não é priorizado no Brasil. É muito comum que jovens que iniciam a vida adulta não tenham noções básicas para lidar com finanças. Para aproximar o tema da realidade de estudantes de escolas públicas de Santa Maria, o curso de Ciências Econômicas da UFSM criou o projeto de extensão Sumo Educacional. Sumo surgiu dentro da Liga de Mercado Financeiro da UFSM e uma das missões da Liga é democratizar o acesso à educação financeira. Então, uma das maneiras de nós concretizar esse objetivo foi levando a educação financeira até as escolas. Então, como a gente percebe que tem um problema bastante sério de falta de educação financeira na sociedade como um todo, nós acreditamos que, a partir do ensino nas escolas, nós vamos conseguir promover que esse debate chegue até a casa desse aluno. O projeto, que iniciou em 2021, já atendeu cerca de 22 escolas. A expectativa é que, até o final do ano, mais de 30 mil alunos sejam impactados em 100 escolas da região central. A meta do Sumo Educacional é se tornar o maior projeto de educação financeira do estado e ser reconhecido em nível nacional. A educação financeira vem, não sei, da formação integral do aluno, do cidadão. A escola tem, por responsabilidade, não só de formar aspectos cognitivos do ponto de vista da ciência, enfim, do conhecimento da cultura já aqui acumulada, mas também deste aspecto da vida integral, que é aprender sobre a educação financeira para o manejo, né, para o nosso viver em sociedade, inclusive das questões econômicas pessoais. O Sumo Educacional busca promover uma nova perspectiva sobre temas cotidianos que possuem conexões com escolhas financeiras e suas consequências. Além disso, visa a transformação não apenas no âmbito financeiro, mas também cultural. que, ao longo do ano, é importante da emancipação, né, dos alunos, né, eles conseguirem gerir o seu próprio dinheiro, conseguirem também pensar em crescimentos pessoais, né. No geral, é uma metodologia que difere um pouco, né, ensino só frente-quadro, professor falando, é uma atividade mais ativa, que, por vezes, né, consegue uma participação maior, né, dos estudantes. Depois, pode gerar debates, né, para outras aulas, né. Então, nesse sentido, é extremamente importante. A metodologia do projeto é baseada no jogo Renda Passiva, um jogo multidisciplinar que introduz o aluno ao tema da educação financeira e permite que ele tome decisões que simulam situações do cotidiano. Então, a nossa metodologia, basicamente, utiliza jogos como ferramentas de ensino, onde o aluno traz as experiências que ele tem em casa, em outros ambientes que ele está inserido, para dentro de sala de aula e toma decisões voltadas para a educação financeira utilizando esse jogo. E, a partir disso, ele consegue saber se as decisões decisões deles são equivocadas ou se são decisões corretas. E, ao final da aula, o professor, ele tira algumas conclusões, ele faz algumas observações a respeito do desempenho do aluno e, consequentemente, ele vai refletir a respeito disso. Para Pedro Henrique, o projeto conseguiu esclarecer algumas dúvidas importantes sobre o seu futuro. Eu achei muito interessante até para quem ensina várias coisas, tipo, faz a gente pensar em coisas que a gente não havia pensado antes. Gastar o dinheiro que eu futuramente vou ganhar, como eu vou, por exemplo, como eu vou usar ele, vou investir, sabe? Usar ele corretamente.